Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a ideia que tem circulado entre altas pessoas no mundo, entre muitos organismos internacionais, de um controle da internet através da identificação mundial. Isso é um problema realmente, vamos entender isso aqui, porque isso tem a ver com a viagem do Lula lá na Europa neste momento. Justamente isso daí pode estar fazendo parte de uma grande discussão. Vamos entender qual é o plano maligno desse pessoal. Essa notícia foi sugerida por João Alves, Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula está passeando lá na Europa fazendo merda como é o tradicional dele. Das muitas merdas que ele foi fazer lá, ele assinou uma carta, um artigo classificando a crise climática e a pobreza como batalhas existenciais da nossa era. Então repara, crise climática e pobreza. O artigo é um artigo escrito supostamente a seis mãos, ou seja, o Lula, o Biden e o Macron assinaram esse artigo. Mas é lógico, a gente sabe que quem escreveu aí foi um burocrata qualquer. E a solução para ambos os problemas, a pobreza e a crise climática, são indissociáveis e demandam a reforma dos bancos multilaterais e outras soluções para o mundo em desenvolvimento. Então o que eles estão dizendo aqui, vocês sabem a minha opinião sobre a questão da crise climática, eu não descarto estar vendo aquecimento global mesmo, acho que é um problema que a gente tem. O meu único ponto é, não vai ser político que vai resolver esse problema. Ou esse problema será resolvido por alguma descoberta tecnológica, como foram vários outros problemas no passado da humanidade, ou então esse problema não vai ser resolvido. Então não existe isso de, ah, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer a COP, vamos fazer lei para proibir, nada disso resolve esse tipo de situação como o aquecimento global, as mudanças climáticas e coisa e tal. Essa festa toda que eles fazem é muito mais para cobrar mais impostos, para ter motivos, para criar leis e proibir você de fazer coisas. Mas o que me assusta nessa coisa aqui não é isso, porque isso já é uma coisa que já está acontecendo há bastante tempo. Há bastante tempo que o Lula, o Biden, o Macron, todos os políticos do mundo, na verdade, adoram esse negócio de crise climática. Por quê? Porque isso permite que eles cobrem mais impostos, que eles inventem regras aleatórias. Então, tudo bem. A grande questão aqui é essa parada de reforma em banco. Por quê? Você sabe que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é o grande banco do mundo todo, ele está com a ideia de criar a plataforma, uma CBDC dele. CBDC é Central Bank Digital Currency. É uma moeda que só existe de forma digital, ela não existe de forma física, mas não tem nada a ver com Bitcoin ou criptomoeda. Por quê? Porque ao contrário do Bitcoin e da maior parte das criptomoedas, ou pelo menos de algumas criptomoedas, a CBDC é centralizada. Tem um banco central que cuida disso. A CBDC funciona como o PIX aqui no Brasil. O PIX já é basicamente um CBDC do real. Tudo a gente já paga com PIX. Então, se amanhã, vamos supor, uma sociedade aqui no Brasil que todo mundo tenha celular e todo mundo tenha o PIX instalado no celular, então o governo poderia simplesmente proibir nota de real. Não precisa mais de nota de real. Tudo você paga com PIX. É uma possibilidade. Então, isso não tem nada a ver com o Bitcoin, porque o Bitcoin, a grande diferença dele é ele ser descentralizado, ele não ter um governo ou uma entidade por trás. O CBDC tem, tem o Banco Central. O PIX tem, tem o Banco Central. Tudo quanto é transação que você faz no PIX passa pelo Banco Central do Brasil. Então, o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo fazer uma CBDC mundial. E isso pode gerar alguns problemas. Por quê? Porque qual que é a ideia deles aqui? Não é substituir o dinheiro de todos os países. Cada país continuaria tendo o seu dinheiro. Mas, no final das contas, os países seriam forçados ou seriam incentivados a atrelar a sua moeda local ao dinheiro do FMI. Isso daria um controle muito grande aos países e também ao próprio Fundo Monetário Internacional. Ou seja, isso daqui é um embrião do que pode ser um dia, pode vir a ser um dia, uma moeda global. Ou seja, ao invés de você ter cada país tendo a sua moeda, imagina como seria muito melhor se o mundo todo tivesse uma moeda só. Porque a verdade é a seguinte, as moedas que você tem, qualquer moeda Fiat, ela é lastreada na honestidade de político. E a visão desse pessoal é que é melhor você ter uma elite lá em... Nem sei onde é que é o FMI, é na Bélgica que fica isso? Geralmente é na Bélgica essas coisas. Ou Suíça, sei lá onde é que fica o FMI. Na visão dessas pessoas, é melhor ter uma elite de burocratas lá na Europa decidindo os rumos financeiros mundiais do que ter um bando de economistas de merda que tem aí nos países de terceiro mundo que vamos combinar, é mesmo. O único erro dessa visão deles é que os economistas de lá também não são tão espertos assim não. No final das contas, o melhor mesmo seria não ter ninguém por trás da moeda. Seria uma moeda que não tem ninguém gerenciando ela. Exato, o Bitcoin, né? Veja, a ideia de uma moeda única mundial não é uma má ideia. Você pode ter benefícios, no caso da Argentina, por exemplo, que é um governo que gasta compulsoriamente, né? É populista pra caramba, socialista, adora torrar grana. Então, uma moeda mundial que eles não tivessem como mexer seria melhor. Uma moeda controlada pelos europeus, eles não conseguiriam mexer, o que já seria um pouco melhor. Mas melhor mesmo se não tivesse ninguém por trás da moeda, né? Na visão desse pessoal aqui, eles querem continuar controlando, porque, adivinha, eles se acham muito bons, né? Eles se acham honestos, inteligentes, e coisa e tal, é impressionante. Mas, enfim, ter uma moeda mundial pode ser alguma coisa bastante complicada, principalmente sendo um CBDC. Qual que é a vantagem disso daqui? Tem vantagem. A vantagem é que você poderia comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo sem nenhuma dor de cabeça. Hoje em dia, pra você mandar dinheiro pro exterior, pra você comprar coisa no exterior, tem um monte de limite, um monte de coisas, né? Se tiver uma moeda única no mundo todo, é muito mais fácil. Você não precisa fazer conversão na hora de saber o preço de nada. O preço é tudo na mesma moeda. Então, assim, isso poderia agilizar o comércio mundial? Poderia ser uma coisa positiva? Num primeiro momento, poderia sim. Mas olha qual que é o problema aqui. O problema é, você passa a ter um ponto de falha único. No momento que esse sistema for comprometido, o mundo inteiro foi comprometido. É verdade que hoje, você já tem sistemas extremamente críticos, né? Imagina o caos que vai ser no Brasil quando o pique sair do ar, né? Já aconteceu alguns pequenos problemas localizados, mas imagina o pique saindo do ar. Vai ser um caos completo no Brasil, porque muita gente já está confiando em pagar com Pix e coisa e tal. Enfim. Hoje em dia, você ainda tem a alternativa das notas, né? Mas num futuro CBDC, não tem isso. É só ali mesmo, só no Pix mesmo. Enfim, você cria um ponto de falha único. E além disso, você começa a ter uma perda de privacidade enorme, porque o Banco Central sabe de tudo o que você faz. O Pix já é assim. Você comprou uma balinha no pipoqueiro da esquina, e o Banco Central está sabendo que o fulano gastou cinco centavos comprando uma balinha no pipoqueiro, né? E o que eles vão fazer com essa informação? Eu não sei. Mas que é uma perda de privacidade, com certeza é, né? Bom, e não é só isso, não. Olha só qual que é a ideia do presidente das Nações Unidas, lá o senhor Guterres, António Guterres. A ideia dele é que eles estão muito preocupados, aliás, toda a elite aristocrática, socialista, mundial de todos os países está muito preocupada com esse negócio da internet. A internet permite que pessoas tenham opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, e isso mata a capacidade que a imprensa tradicional tinha de estabelecer uma, digamos, narrativa oficial. Então, o que ele está falando aqui é justamente que a solução para você ter essa questão da internet seria a identificação global, ou seja, cada pessoa teria que ter uma identificação emitida globalmente, talvez pela ONU. E essa identificação global ficaria ligada à sua conta no banco. Isso só é possível ser feito quando você tem justamente uma moeda global também para você fazer essa ligação, né? Porque, veja, isso é um problema que você tem hoje aqui no Brasil. Por exemplo, o Alexandre de Moraes adoraria trancar todas as plataformas de tudo. Mas o problema é que ele só tem força aqui no Brasil. Então, se ele proibir o Rumble aqui no Brasil, o pessoal vai usar VPN e vai acessar por fora. Ele falou recentemente, o Alexandre de Moraes, que queria que todo mundo entrasse com um CPF na hora de cadastrar uma coisa na rede social. Ele esquece que CPF é só brasileiro, meu amigo. E se eu não for brasileiro? Se eu não estiver aqui no Brasil, como é que eu faço para acessar a internet? E aí o problema é... Ah, beleza. Não, mas quem é brasileiro tem que ter o CPF. Beleza. Eu digo que eu nasci, sei lá, no Paquistão e entro na internet, crio minha conta e acesso aqui como se estivesse aqui no Brasil. E aí? O problema que eles têm é esse. A informação descentralizada é naturalmente global. E aí eles estão tentando agora fazer um esquema que é um pesadelo completo. Imagina... Olha só, essas coisas estão ligadas. O pessoal está dizendo que não. Crise climática e pobreza. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos fazer uma reforma nos bancos. Vamos reformar os bancos todos. Como é que nós vamos reformar? Vamos fazer uma CBDC global. Olha que bacana, né? E depois a gente liga o ID seu, no mundo todo, a sua conta bancária. Então vai saber quem é você no momento que você entrar na sua rede social em qualquer lugar do mundo. E aí, evidentemente, o passo seguinte desse é muito fácil. Você já adivinhou. que é o sistema de crédito social chinês, né? Ah, começou a criticar muito o governo? Falou mal contra a pandemia? Falou mal contra não sei o que lá? Fez uma afirmação antidemocrática? Oh, nossa senhora, perdeu não sei quantos pontos. Daqui a pouco isso se reflete no seu dinheiro no banco e sabe lá e mais o que em termos de limitação, né? Eu não creio que eles vão conseguir fazer isso. Deixo muito claro, acho que essas teorias... Isso é grande demais. E isso é uma outra coisa que o pessoal que tem essas teorias da conspiração acham que... Não, que o pessoal vai conseguir fazer não sei o que lá. Não, esse pessoal é burro. Eles são mais burros do que você, do que eu. Olha a cara do idiota. Não tem esse negócio, não. A questão é, eles estão tentando. Eles querem, eles procuram isso aí porque eles sabem que eles estão fragilizados por conta da informação na internet, né? Mas eles não vão conseguir fazer isso simplesmente porque é gente demais, é coisa demais pra abraçar com totalitarismo, com centralização. A fragilidade de sistemas centralizados é exatamente essa, né? Por melhor que seja a intenção das pessoas que dirigem esses órgãos, por melhor que seja a competência técnica desse pessoal, é simplesmente complexo demais pra uma entidade só cuidar. E é por isso que o libertarianismo vai vencer no final. Do jeito que o nosso mundo está interconectado, ele só tem dois caminhos no final. Ou ele vira um mundo libertário, um paraíso libertário, em que as pessoas são livres e fazem associações espontâneas e fazem ligações espontâneas. Ou ele vira uma distopia de 1984 em que todo mundo tem um governo central, todo mundo está registrado na internet e coisa e tal. Só que essa segunda opção é impossível pela extrema complexidade dela. Complexo demais pra ser possível de ser gerenciada, né? Então é isso daí. Se preparem. O Ancapistão está vindo aí. Esse pessoal aqui está só chorando, está só reclamando, mas não vão conseguir, não. É, ainda mais isso, né? Lula, Biden e Macron. Não sei quem é mais burro desses três. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou deixar o canal.